Salve velocista, tudo certo com vocês? Meu nome é Droid Allen, estou aqui com o vídeo para mostrar para vocês o review completo da primeira SWAC teste do Android 11, ok? Deixa aquele like insano e vamos para o vídeo de hoje, tá insano demais! Se você não conhece meu canal secundário, tá esperando o que? Acesse o campo de descrição desse vídeo e conhece o meu trabalho. Clicou na descrição do vídeo? Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho e marca a opção para todas, assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal, tanto no Droid Allen e tanto nesse canal secundário. Lembrando, o canal batendo mil inscritos vai estar rolando um sorteio de um gift card no valor de 200 reais, fechou? Partilha com seus amigos, com a sua família, é isso clã, tamo junto! Bom galera, já estamos aqui já com um vídeo aqui para a gente poder estar analisando, é um vídeo de 5 minutos, como vocês podem estar observando. E vamos lá, sem enrolação, já vamos ver aqui como é que está o sistema, está bem fluido logo de cara, já observo isso logo de cara. Bom, na opção do Wi-Fi rede internet, o Wi-Fi mudou, tá rapaziada? Agora pessoal, para você poder desconectar do Wi-Fi, só você vir aqui, abrir o Wi-Fi e clicar em desconectar. Antigamente, para você poder fazer isso, você teve que clicar em esquecer, né? Muitas vezes você só queria sair do Wi-Fi, né pessoal? Deixar o Wi-Fi ligado, não sei. Mas sim, agora você pode apenas desconectar, como se fosse que esqueceu a senha, mas não esqueceu a senha, você pode conectar quando você quiser. É uma novidade minha boba, mas sim, é uma novidade querendo ou não. A gente não fez o teste de bateria ainda, mas a gente vai fazer aí o teste de bateria. Então, para você não perder isso, se inscreve no canal e deixe o sino ativado aí, fechou, Velocista? Para você não perder o teste de bateria que a gente vai fazer na Swack Test 1 do Moto G8 normal com Android 11, fechou? Bom pessoal, na opção de tela, não veio a opção tela 90 Hz, só apenas tela 60 Hz. Tem o tema escuro, como vocês podem estar observando, que vocês também podem estar programando ele. Tem obviamente o brilho adaptável, tem os estilos que muitas pessoas estavam pedindo para o Moto G8, que o G8 e o G8 Power não tem no Android 10. E agora vocês vão poder estar utilizando essa opção dos estilos aí, que é os efeitos visuais, né pessoal? No seu Moto G8 normal e até mesmo no Moto G8 Power, tá rapaziada? Vocês podem ver aí, pode escolher a forma de ícone, as cores dos ícones, enfim. Plano de fundo, por enquanto, não mudou nada, tá rapaziada? Tá a mesma coisa. Agora tem a opção de tela cheia. Muitas pessoas estavam pedindo tela cheia, porque não tem também no Android 10 do Moto G8 e G8 Power. Agora você vai ter aí a opção tela cheia, tá? Tem as opções de cores, né? E a opção de tela cheia, rapaziada, é muito insana para quem joga Free Fire, que você vai poder abrir em tela cheia com aquele notchzinho. Vai ficar muito top só a gameplay, não só Free Fire, mas outros jogos, tá rapaziada? Bom, aí são os atalhos padrões da Motorola, né? Do Moto Ações, então a gente não tem muito o que falar. Grado de tela nativo, tá passando o Android 11, mas infelizmente ele não tá funcionando nessa SWAC teste, né? Pode ser um bug aí dessa SWAC, né? Porque, obviamente, é Android beta, né rapaziada? Mas pode ficar de boa que na versão final vai estar funcionando belezura para vocês, tá? Os efeitos de áudio aí também mudaram, tá pessoal? Que é o Adobe Áudio da Motorola. Mudou também, recebeu um design novo. Tem um multivolume também que mudou também, que eu acho que é uma opção nova, tá rapaziada? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto